Pesquisar nunca foi tão necessário. Se de um lado o etanol está custando R$ 3,59 e a gasolina R$ 4,97, no outro já é possível economizar R$ 40 no litro do etanol e R$ 30 no da gasolina. Tem muita diferença entre o posto. Você vê lá no Guanabara mesmo, está R$ 3,54. Eu vim abastecer aqui de R$ 3,19. Então está ficando complicado para ganhar dinheiro. O José é motorista de aplicativo e percorre cerca de 800 quilômetros por dia. Com o preço do combustível subindo, sem parar, o lucro despencou. Eu comecei tem pouco tempo, dava para não tirar uns R$ 300 livre. Hoje eu não estou tirando R$ 100, R$ 150. Janeiro terminou com dois aumentos da gasolina, que somados passam dos 12%, isso nas refinarias. Significa que nas bombas o preço do litro do combustível já beira os R$ 5,00 e está ficando cada vez mais distante dos tanques dos carros. Minha gasolina tem dois anos que eu não põe dentro do meu carro. Só quem tem aplicativo de desconto ou clube de vantagens consegue um preço um pouco mais interessante. Mesmo assim, ainda pesado. E lá vamos nós, mais uma vez, tentar entender por que tanto reajuste em tão pouco tempo. São reflexos dos últimos anúncios feitos pela Petrobras, onde ela reajustou seus preços só no meio de janeiro duas vezes, sendo que no primeiro aumento, dia 19, foi de 7,6% e o segundo aumento foi dia 27, de 5% na gasolina. Isso tem refletido já para o consumidor desde a semana passada e alguns pós que ainda não reajustaram seus preços estão fazendo isso durante essa semana. Para quem depende do combustível para trabalhar, a conta não fecha mais. Daqui a uns dias vai ser um problema grande para quem anda muito, né? Quem principalmente nós que trabalha, precisa, usa todo dia, vai ficar difícil.